A empresa vencedora do leilão da BR-050 assumiu hoje a rodovia. Em cinco anos, está prevista a duplicação total da estrada, a construção de vias marginais e também passarelas. São mais de 400 quilômetros entre o trevo com a BR-040 em Cristalina, Goiás, e o município de Delta, no Triângulo Mineiro, na divisa com São Paulo. A BR-050 foi a primeira rodovia concedida à iniciativa privada dentro do Programa de Investimentos em Logística. Ela liga o Distrito Federal a São Paulo, passando por municípios de intensa atividade agroindustrial e comércio atacadista em Minas Gerais. O consórcio, que venceu a disputa, ofereceu uma redução de cerca de 41% no preço do pedágio em relação ao valor fixado pelo governo federal. Nos próximos 12 meses, antes de começar a cobrar hospedágios, a concessionária deve resolver problemas localizados e criar condições mínimas de conforto e segurança aos usuários. Em cinco anos, estão previstas a duplicação total da rodovia, a construção de 22 quilômetros de vias marginais, sete passarelas, 24 interconexões e um trevo. A empresa vencedora do leilão vai explorar a rodovia por 30 anos.